Música Árvores entrelaçadas no concreto, raízes quase mortas Eu vi o dia vir a noite e as estrelas surgirem no chão Olhando o horizonte, nunca encontrará o fim, mais um andar acima E toque Roma, fazer em fronteira só mais uma estação Ouço panelas de muda, pois terá mais um quarteirão Estamos livres numa prisão Onde o céu é azul, tem cor de fumaça Onde o céu é azul, tem cor de fumaça